Danceteria Reggae Dance no comando DJ Nildo Rasta Então eu vou ficar com vida liga, melhor, melhor, melhor Eu vou ficar com Deus, eu vou ficar com Deus Quando eu estou com Deus, eu vou ficar bem Eu vou ficar com Deus, eu vou ficar com Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL